Sólida é não sofrer primeiro, algo que já vem aí como filosofia no Corinthians há tantos anos para depois se melhorar no ataque, é isso mesmo? Eu sempre deixei muito claro a questão de a gente ir arrumando por partes, então a primeira ideia foi mesmo cuidar bastante do sistema defensivo para depois ir equilibrando o meio de campo e o ataque. E acho que a cada dia a gente vai conseguir ter uma resposta melhor nessa sequência de trabalho. Fabio, você confirmou depois da vitória sobre o São Bento que a equipe que entraria em campo contra a Caldense, se tudo desse certo no planejamento, era a mesma equipe. Você planeja ter esse mesmo time, os 11 titulares, por quanto tempo, por quantos jogos para dar um padrão para essa equipe? É muito difícil falar a questão de tempo, tem jogadores que não são titulares hoje e que vêm trabalhando muito bem. A questão de dar sequência foi o gramado que nós encontramos lá em Sorocaba, um time que se doou, que se entregou, que correu bastante para um primeiro jogo de competição, onde a nossa parte física ia faltar, por isso a ideia de dar seguimento nessa equipe que jogou contra o São Bento. Agora, ainda falando sobre gramado, o que você encontrou aí em Poços de Caldas em termos de campo de jogo? Muito diferente, por isso a ideia de vir treinar aqui antes para isso, para a gente saber onde nós vamos jogar. A nossa ideia a princípio era viajar à noite, treinar lá no nosso CT à tarde e viajar à noite, mas aí o próprio Jô, que já jogou aqui no estádio, que conhece, é diferente. Por isso que a gente optou no final de semana de viajar de manhã e já treinar à tarde aqui. Cara, e que tipo de dificuldade você prevê nessa partida fora de casa? É claro que vai ter um número de corintianos à altura aqui, até pelo carinho que a torcida demonstrou hoje. Que tipo de dificuldade você prevê para esse time no início de temporada e até que ponto esse empate é uma vantagem? Tudo que favorece acaba sendo vantagem, né? E jogar fora de casa, tendo um empate às suas mãos, é uma estratégia também que pode ser usada no final do jogo. A dificuldade que eu estou vendo aqui vai ser colocar a bola no chão e jogar outra vez. Ainda bem que lá em Sorocaba já passamos por essa experiência de não conseguir jogar e eu estou achando que aqui também a gente vai ter dificuldade de fazer triangulações e de colocar a bola no chão. Por quê? Pelo gramado, é um gramado diferente, aquele gramado com as folhas mais largas e que a bola fica mais do que o normal. E há expectativa até de chuva antes do jogo, pelo menos a gente estava vendo na previsão, isso pode dificultar um pouco? A gente tem que estar concentrado para enfrentar tudo, né? Tudo que aparecer pela frente, todas as adversidades, adversário, clima, campo. Mas a gente está bem concentrado para fazer um grande jogo. Pensando na forma que você treinou hoje, Carilho, principalmente ali no começo com o time titular, usando a metade do campo para frente, pressionando bastante a saída de bola. Basicamente o que você quer amanhã é o que nós vamos ver amanhã. Esse vai ser o Corinthians com uma postura agressiva na hora de roubar a bola. A ideia de fazer esse trabalho sobre pressão é a questão mesmo de acostumar com o campo numa situação mais real de jogo. Poderia fazer aquele invisível, só os 10, mas aí domina, não domina sem uma pressão que não é uma situação real. Por isso que foi a ideia de tanto atacar como marcar numa situação mais próxima do que é o jogo. A ideia é sempre deixar todos muito atentos, né? Todos. Então a conversa que eu tive com o Jô foi em conjunto com todos, de falar da importância do jogo, de não sermos surpreendidos, de não deixar quando terminar o jogo poderia ter feito algo a mais. Essa está sendo a conversa, a ideia para que a gente desde o primeiro minuto esteja bem concentrado na partida. Acabou abrindo, um número legal de torcedores. Por que essa decisão? O quanto é importante e o quanto não atrapalha um treino tão importante quanto esse? Para falar a verdade, eu não conhecia o estádio, só por fotos. Quando eu vi que era muito aberto, não adiantaria fazer nada escondido para surpreender o adversário, porque daqui a qualquer lugar do estádio você poderia ver. E para sentir o calor do torcedor, é muito difícil vir para essa região e estarem mais próximos dos atletas. Carilha, na lata. O regulamento deste ano é melhor ou pior? É pior. É pior, porque não dá chance de errar. É um jogo só e passa a ser mais do que decisivo. Esse foi o técnico Fábio Carilli, conversando com os jornalistas. Algum jogador vem aí? Se posicionando por aqui, jogador alvinegro. Já já a gente começa a entrevista coletiva, vamos aguardar também o posicionamento do backdrop. Podemos começar aqui, colegas? Já podemos aqui? Está um pouquinho bom? Podemos lá, então. Marloni, partida decisiva. É uma final para o Corinthians, porque, como disse até o Fábio Carilli na entrevista coletiva anterior, um deslize tira o time da competição. Mesmo enfrentando uma equipe de menor expressão, é um jogo que traz nervosismo? Olha, eu acho que toda vez que você bota a camisa do Corinthians, dá uma ansiedade, né? Pela história que o clube tem, pela grandeza que é. Mas eu acho que a gente tem que respeitar muito o adversário, né? Hoje em dia, se você entrar de corpo mole, ou se você entrar realmente não respeitando o adversário, você pode ser surpreendido. Então, a gente não pode entrar aqui achando que a gente vai vencer de qualquer forma, de qualquer jeito, ou que vamos vencer de 5x0, 6x0. A gente jamais pode estar com esse pensamento. A gente tem que chegar e encarar um jogo como realmente uma decisão. E a gente está preparado para isso, para nós fazermos uma grande partida e sairmos com a vitória. Vocês encontraram um gramado muito complicado na estreia do Paulistão, diante do São Bento. E agora, nesse treinamento, nesse reconhecimento de gramado aqui do Ronaldão, que gramado você encontrou? Olha, eu acho que vocês estão acostumados a cobrir jogo nosso, né? É um gramado diferente, né? É um gramado que a bola segura mais. Vamos torcer para não chover, né? Porque o jogo passado da estreia do Paulistão realmente dificultou um pouco. A gente teve que mudar a nossa forma de jogo. Era muito bola longa. E acabou realmente sendo um jogo truncado. Então, é um gramado que a gente não está com costume. A gente foi a primeira vez que a gente fez o trabalho aqui. Então, acho que a gente está... Foi até bom a gente treinar aqui hoje para sentir como é que é a grama, como é que a bola rola. Então, a gente vem amanhã preparado e sabendo que a gente tem que entrar ligado os 90 minutos todos. Alô, a gente até se surpreendeu com a presença do torcedor aqui hoje. A gente imaginou que o Carilli não iria abrir o treino, por ser treino na véspera de um jogo tão importante, decisivo, eliminatório. Mas o quanto para vocês, jogadores, é legal ter a torcida assim tão perto, num lugar que o clube vem pouquíssimas vezes. Essa é só a terceira vez Corinthians a jogar aqui. Enfim, como que vocês se sentem? Acho, cara, a grandeza do Corinthians mostra tudo isso. Acho que onde você vai, em qualquer canto do Brasil, a corintiano, é uma torcida apaixonada que sempre apoia. Mas para nós, jogadores, isso é um sentimento muito bom. De saber que nós estamos aqui, é como se a gente estivesse realmente com alguém nos ajudando mesmo, empurrando em qualquer lugar canto do Brasil. Então, chegar aqui, o primeiro treino aqui em reconhecimento do gramado e ainda pensar presente em torcedores. Bastante número, assim, para um treino, né? Acho que é de muita importância para a gente. E para nós, torcedores, a gente fica feliz em saber que o torcedor está sempre do nosso lado, apoiando o tempo todo. Esperamos que amanhã eles possam jogar junto conosco, para nós sairmos com a vitória. Bom, Marloni, a vantagem do empate que o visitante tem nesse novo regulamento, até que ponto isso é positivo para o time do Corinthians, jogando contra um adversário que, em tese, o Corinthians não conhece? Olha, realmente, toda vantagem é boa, mas a gente não pode acomodar em cima da vantagem, né? Acho que a gente tem que esquecer realmente essa vantagem e fazer o nosso jogo, né? Fazer realmente o que a gente vem treinando, o que nós vem realmente a cada dia se conhecendo dentro de campo. Em busca da vitória, o que vem ser sempre bom, né? Então, te dar confiança, te dar mais realmente amadurecimento dentro da competição. Então, acho que a vantagem realmente é muito boa, mas a gente não pode sentar em cima dela. Acho que nós temos que fazer o nosso jogo em busca da vitória para nós amanhã sair daqui classificado. Quando foi perguntado sobre depois da vitória no último sábado, o cara disse assim, gente, vamos com calma. Primeiro é não sofrer, depois a gente joga mais bonito, joga melhor, joga para frente. O que você entende por não sofrer? Cara, a gente sabe que a gente está num começo de temporada, né? Então, é claro que toda vez que a gente entrar dentro de campo, a gente vai dar o nosso melhor. A gente vai além das nossas forças, porque a gente está representando uma nação. Então, eu acho que esse sofrer dele é para ter um pouco de calma, né? Não que nós vamos sofrer durante a competição, demorar para encantar, não. Mas é para realmente a torcida ter um pouco de calma, nos abraçar. É um trabalho novo para ele. Cara, ele é um cara que é muito inteligente, um cara que está sempre estudando, sempre se evoluindo quando está realmente sem ser na hora do jogo. Então, ele está sempre vendo vídeos de jogos, amadurecimento, conhecimento dele. Então, acho que meu ponto de vista é isso, é para ter calma que as coisas vão devagar, né? Você vê que a gente está no começo da pré-temporada, a gente teve uma viagem três horas para cá. Então, tudo isso também conta. Então, eu creio que com os poucos, com os jogos, nós vamos se conhecendo também ali. Chegou atletas novos, né? Então, tem Moisés, tem Barche, que hoje está começando a equipe, que chegou esse ano. Moisés chegou ano passado, mas foi emprestado e está voltando agora a equipe. Então, é mais sobre isso do entrosamento que ele falou, né? Então, eu vejo dessa forma e eu tenho certeza que as coisas vão caminhar bem e daqui a pouco está tudo encaixado. E fazer um jogo realmente encarar com uma decisão, como eu falei, porque a gente veio aqui para fazer um grande jogo, mas em busca de uma vitória e a gente está preparado para isso. Valeu, obrigada.